Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Marcos Garcia, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto que eu já vi aparecendo aqui no canal várias vezes, várias pessoas também já comentaram isso comigo no fora aqui da internet, que é a questão da canonical ter escolhido o gnome ao invés do KDE, o gnome ao invés do KDE, em vários vídeos onde eu faço algum comparativo ou algum comentário do KDE em relação ao gnome, eu vejo algumas pessoas colocando nos comentários, pô, mas por que os caras então não selecionaram o KDE ao invés do gnome, sabendo que isso era um problema XYZ, ou então a falta de um recurso, ou o que seja, e nesses dias eu estava vendo uma entrevista no Ubuntu Podcast, que aliás eu vou deixar o link aqui embaixo, super recomendo que vocês se inscrevam no canal, infelizmente é lógico que é tudo em inglês, mas o pessoal que faz esse podcast está diretamente relacionado com o desenvolvimento do Ubuntu, é um podcast bem bacana para quem quiser ficar inteirado com o que está acontecendo dentro do Ubuntu, ou até mesmo no mundo Linux, os caras são meio velhos de guerra aí do assunto, acho que vale a pena escutar o que eles têm para dizer também. Então, em um dos podcasts desse pessoal, eu estava vendo uma entrevista com o Will Cook, que é o manager hoje do time de desenvolvimento do desktop, ele não falou especificamente em relação ao KDE, mas em um determinado momento, foi feito a ele uma pergunta sobre o quão seria complicado voltar para o gnome, e aí ele na resposta, ele fez um comentário em relação ao unit 8, que era baseado no QT, e nesse comentário ele afirma que o time de desenvolvimento do desktop sempre foi gnome centric, ou gnome base, eles sempre estiveram envolvidos com tecnologias que faziam parte ali do gnome desktop, ou seja, o GTK, então assim, não fazia muito sentido os caras abandonarem aquilo que eles já conheciam há muito tempo, um time que já estava bem estabelecido em cima dessa tecnologia, e encabeçar uma outra tecnologia, principalmente numa mudança tão grande como essa. Ele chega até a comentar que seria talvez mais complicado migrar para o unit 8, ou unit 8, do que migrar para o gnome, porque, por conta dessa familiaridade, por conta desse time, já está trabalhando com isso há muito tempo. E se você olhar lá para o passado, lá atrás, quando o Ubuntu surgiu, uma das propostas deles era ser a melhor distro gnome daquela época. Então os caras estão aí desde o início da sua história, focados em cima dessa tecnologia, o core todo trabalha com essa tecnologia, no unit 8 já era uma coisa meio disruptiva, eles tinham um time dedicado para esse tipo de coisa, tanto é que quando a plataforma foi abandonada, a gente viu um monte de gente sendo demitida, e essas pessoas, elas estavam ali por conta disso, por conta da tecnologia Qt, ou Qt, que não é o core do time de desenvolvimento do desktop, que vem aí com o Ubuntu desde o seu início. Aliás, vamos ouvir o que ele falou na íntegra aqui na entrevista, eu vou deixar o trechinho rodando agora, e aí depois eu volto para fazer as considerações finais, simbora, vamos ouvir. Claro, sim, o desktop team tem tradicionado sido um grupo gnome baseado, quando estávamos fazendo o telefone e Unity 8, então era um separate team, a Unity team, fazendo Unity 8, que eram Qt developers, principalmente, mas o desktop team tem sempre sido gnome centric, e então estamos acostumados a trabalhar com essa tecnologia stack, então a mudança de Unity 7 para Unity 8 seria uma mudança muito significativa, mas a mudança de Unity 7 para Gnome Shell foi um pouco menos drástico, nós estamos acostumados a trabalhar com essa stack, e então esses caras tinham bastante experiência. Entra lá no site banda.vartroy.com, clica na seção Music, ou no menu Music lá em cima, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo gratuitamente, beleza? Se curtiu o som, também entra no canal aí no YouTube, se inscreve, deixa aí seus comentários, compartilha para a galera, não é um canal que a gente espera um crescimento absurdo, um sucesso, ou seja lá o que for, a gente mantém tudo isso daí mais pelo prazer mesmo, porque a gente curte fazer essa sonzeira aí, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês também, beleza? Vou ficando por aqui então, um grande abraço, fui!